Não, três caixinhas, não, três latinhas. Três latinhas? Como que você descobriu que sumiu as três latinhas? Tava lá. Tava aqui no vovô. Em cima, não, em cima. Sumiu. Sumiu. Tomou do rio. E eu tomei, ó, e eu peguei e tomei uma. Tava eu e quem aqui. Tomou do rio. Tava aqui, você também, ó, vamos, vou experimentar isso aí. É igual uma caipirinha, uma ingostosa padaná. Uma mulher, aquela pessoa que tava aqui com você, que viu que era gostosa, catou e levou. Mas então, eu não falei, você, a caipirinha, ó, é uma caipirinha aqui, gostosa. E desapareceu essas três latinhas. Então a gente já sabe mais ou menos quem é. Ai, cara, você tá se dedando, você sei mesmo. Você mesmo, você tá se dedando. Eu tenho um coração muito bom, igual o seu. É. Puxou o C. Não é assim, não é assim, não. Não é assim, 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 não